Muito boa tarde, seja bem-vindo, estamos começando o Donos da Bola desta terça-feira com muita informação da dupla Grenal, né? Tem rodada nesse meio de semana no Campeonato Brasileiro e a gente vai debater até uma e meia da tarde com muita informação, muitas imagens pra você aqui nos Donos da Bola. De imediato, vamos até a Central Bante do Esporte com o Matheus Tridati. Boa tarde, Matheus. Tudo bem, Cadu? Boa tarde a você, boa tarde a todos e a dúvida do técnico Celso Rotti. Quem vai ser o substituto de Rodrigo Dourado pro jogo da quinta-feira contra o Santos? Mas ontem ele fez dois testes. Começou com o Eduardo Henrique ali na parceria com o Fabinho. Na segunda parte do trabalho, o Anselmo foi quem treinou entre os titulares. Esses dois aí brigando por uma vaga na equipe. Quem sabe no treino dessa tarde, às três horas, no estádio Beira-Rio, o técnico Celso Rotti defina o substituto. De resto, o mesmo time que encarou o Fortaleza na semana passada, Cadu. Pois é, Matheus, a gente vai começar o programa de hoje debatendo sobre o Inter, mas antes eu quero apresentar a bancada dos Donos da Bola de hoje. Tem o Ribeiro Neto, tem o Daniel Oliveira e tem também, hoje, a partir de hoje, o Paulo Brito. Seja bem-vindo mais uma vez, primeira vez aqui na bancada dos Donos da Bola e agora só vai, né Brito? Muito obrigado, Cadu. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Donos da Bola, eu que acompanhava seguidamente o Donos da Bola também. E é um prazer estar aqui dividindo com o Daniel, com o Ribeiro Neto, com você e debatendo aí o nosso futebol duplo-agrenal numa situação não muito boa, né? Eu diria ruim até, o Grêmio Sexto colocado, o Inter na zona de rebaixamento. Mas enfim, vamos falar sobre tudo isso agora dos Donos da Bola aí. Pois é, começando pelo Inter, porque a tranquilidade é a palavra do momento no estádio Beira Rio. Depois da vitória contra o Fortaleza, o ambiente melhorou e os jogadores querem levar este alto astral para o jogo contra o Santos. É semana de campeonato brasileiro para o Inter, que depois da Copa do Brasil vai tentar se recuperar na competição. Desde a semana passada, o time colorado só treinou. Há muito tempo que não tínhamos isso, né? Essa tranquilidade. A realidade é que no Brasileiro ainda não temos ganhado. Mas ter um pouco de isso depois de uma vitória, faz falta. E acho que o time vai sair com muito boas sensações, com um positivismo grande. E agora o Inter precisa mostrar que está mais tranquilo dentro de campo. A equipe tem pela frente o Santos. O Peixe é o quinto colocado na tabela, mas vem de derrota em casa para o Figueirense. Nada que diminua a importância e dificuldade desse jogo. O Inter quer recomeçar no Brasileirão. E para isso, vai usar a Copa do Brasil. A vitória sobre o Fortaleza pode ser o ponto de partida para os colorados conseguirem uma virada no campeonato. A goleada por 3 a 0 deu ânimo. O jogo quebrou a sequência de 14 jogos sem vitória. O time atuou melhor e vários jogadores se destacaram. A partida certa, na hora certa. Precisávamos de uma vitória. A confiança de nós estava bem, mas os resultados não acompanhavam. Então, com o resultado de Fortaleza, há uma confirmação de que o trabalho do professor, o que ele nos está demandando, é o caminho correto. O elenco do Inter conta com mais jogadores experientes se comparado ao início da temporada. Seixas é um deles. E lembra quando ele falou sobre tranquilidade? Lá no começo desta reportagem? É o que o jogador mais pede no momento. A mudança de tudo passa por detalhes. E se você não tem essa tranquilidade, os detalhes sempre pesam. Hoje, o mais importante é o internacional e tratar de sair desta situação, porque a história do clube não merece a vaga na tabela que temos hoje. Pois é, está aí a palavra do Seixas, pregando muita tranquilidade no Inter. E agora eu pergunto para vocês, Paulo Brito, Daniel Oliveira e Ribeiro Neto. O Inter está mais tranquilo e pode, a partir deste jogo contra o Fortaleza, começar essa virada no campeonato brasileiro? Bom, vamos deixar bem clara uma coisa aqui que eu já tenho dito desde que o Internacional ia jogar contra o Fortaleza. A primeira coisa... O programa não muda nem com a presença do Paulo Brito, né? O Ribeiro tem que ser o primeiro a interromper, todo mundo já saiu... Mas eu não interrompei ninguém. É que eu interrompei, Daniel Oliveira. Eu interrompei porque os outros não chegaram a falar. Ah, mas eu me interrompei lá com a respiração. Mas é que eu já esperei, dei a pausa dramática para começar pelo convidado. Mas ele já falou. O Paulo Brito é o seguinte, primeira coisa, tudo belezinha, né? Mas aqui o negócio o bicho pega, entendeu? O negócio é o seguinte, ó. Estou aqui para concordar. Não, 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 não. O senhor está aqui para discordar. Veja que tem, tem que discordar. Senão não tem debate. É. E aqui já vai estar acostumado, são todos contra mim. Então não tem problema nenhum, já estou acostumado. Assim, ó. Vítimo. O Inter contra o Fortaleza, eu avisei antes, era um jogo que, tudo bem, a vitória deu tudo isso, essa tranquilidade, foi legal, belezinha, como diz o Paulo Brito, mas não serviu para nada em termos de campeonato brasileiro. O jogo contra o Santos é um jogo muito complicado e de nada vai ter adiantado o Inter ter supostamente respirado, adquirido um fôlego, se não vencer o Santos. O Inter tem que vencer o Santos. A urgência do Internacional... Está forte essa rinite aí, essa respiração aí, família. É, a, 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 essa câmera aí, essa câmera que eu coloquei, parece que eu sou careca, entendeu? Não é verdade. Não é verdade. O mesmo acontece comigo, você está em idade que eu botou a cara. É, porque isso aí é a luz da iluminação, na verdade, eu tenho bastante, eu tenho bastante cabelo, tá? Então, pode ser o seguinte, ó. O inverno não terminou ainda, né? Não, mas não é, que eu sou interrompido, às vezes, por câmeras e tal, tudo mais. O Internacional tem obrigação. É, é só para colocar a causa, é só para colocar a causa. Ainda bem que tem câmera, né? Programa de televisão e tal. Tá bem. Se não tivesse câmera, seria rádio. Eu sou a favor da manutenção da equipe, em primeiro lugar, tá? Eu acho que, querendo ou não, nós temos que pegar, sermos práticos. Se a equipe deu um bom resultado, mesmo contra o Fortaleza, beleza, os outros estavam mal mesmo. Então, vamos lá, vamos tocar, dar tranquilidade. Mas tu tem que concordar, tu tem que concordar que vai diferente o Inter, um pouco em relação ao seu ambiente, né, Ribeiro? Isso tu não pode discordar, embora seja uma outra competição. Eu não discordo, mas aqui... Se o Inter tivesse perdido por Fortaleza ou empatado com Fortaleza no Beira-Rio... Sim, só isso. Só a coisa ruim teria repercutido, entendeu? Só a coisa ruim. Agora, de prática, eu preciso ver, internacional, claro que eu não vou desconhecer que eu espero evolução, técnica, tática, que eu espero atitude, que eu acho que o que o Inter mais tem é atitude, falta é bola, entendeu? Que o Santos é um adversário muito mais difícil. Tudo isso nós sabemos. Gente do céu, não dá mais, eu não aguento mais vir aqui no programa, seu Paulo Brito, falar sobre mais um jogo que o Inter não ganha. Eu não aguento mais. Não dá mais. E agora, esse jogo contra o Fortaleza, o Inter não pode ter mesmo engano que teve, por exemplo, lugar ao chão em várias oportunidades. Ah, foi campeão gaúcho, está pronto para ser campeão brasileiro. Não é, não tem nada a ver o jogo contra o Fortaleza, time fraco, não dá para comparar o Fortaleza com o Santos. O Inter já teve o Aylion e o Nico Lopes fazendo gols, já vão ser mantidos para o jogo contra o Santos. Agora, o Vitinho e o Sacha vinham jogando contra grandes times do futebol brasileiro, o que não é o caso do Fortaleza. Então, não sei se era de trocar completamente o ataque do Internacional depois de ter goleado o Fortaleza. Quer dizer, não dá para ter esse engano. É, o grande problema é que o Inter ficou um bom tempo sem fazer gol com seus atacantes. E aí entrou o Aylion, que foi bem no campeonato gaúcho. É bom jogador. É bom jogador. E se a gente falava aqui, só fazendo parênteses em relação ao Grêmio, que quando o Internacional estava mal, o Grêmio, por exemplo, não ganhou do América Mineiro lá e não deu toda a repercussão que deveria dar porque o momento do Inter era ruim, o Internacional tem esse componente agora. Ele vem da vitória contra o Fortaleza e o Grêmio vem da derrota para o Botafogo. Então, o ambiente do Inter deu uma melhorada. Acho que vai um pouco mais leve. Mas vai ser testado... Não, o jogo é difícil. O jogo é difícil. O Santos está bem. O Santos é o quinto colocado. Até perdeu com o Figueirense agora na última rodada, mas tudo bem. Não sei se vocês vão dizer, claro. No jogo, nesse time aí que está sendo colocado pelo Celso Roach e que eu acho que ele vai deixar o Eduardo Henrique, não o Anselmo na vaga do Dorado. É, porque essa é a dúvida. Ontem no treino, como o Matheus Trindade comentou, o Celso Roach começou o treino com o Eduardo Henrique no lugar do Rodrigo Dourado, que está suspenso, e depois trocou para o Anselmo. Qual é o prejuízo do Dourado? No jogo contra o Fortaleza, o que a gente pôde observar nas questões táticas do jogo? A saída de bola do Internacional começava pelo Dourado e com o Serras. E o Serras até voltava um pouquinho mais para poder iniciar a jogada. Eu até, durante o jogo, comentei esse jogo pela Rádio Bandeirantes, eu aprendi o Serras no jogo de carimbador maluco, porque a bola sempre passava por ele. O que mais ou menos, mais ou menos, acontecia quando ele tinha o D'Alessandro. Eu não sei se isso é uma intenção do Celso Roach ou foi uma questão pontual do jogo contra o Fortaleza. Agora, o Serras, que a gente viu ontem na matéria especial que eu fiz com ele, ou depois na coletiva, agora aí nós mostramos, ele é um jogador que me parece, mesmo não sendo aquele articulador, o cara ideal para ser esse combinador de jogadas, até como uma referência para o equipe. Não só pelo seu estilo de jogo, mas também pela sua personalidade. O Celso reclama muito da falta de criatividade, de criação no meio-campo do Inter. Mesmo com o Serras, ele chegou a salientar isso no primeiro jogo dele, foi contra o Palmeiras, e depois ele falou em outras partidas e tal, e durante os treinamentos ele chamava atenção. Eu acho que com esse ajuste agora, com o tempo, uma hora de trabalho, esse jogador vai crescer ainda mais. É um jogador que é líder e o Inter conta muito e precisa, o Inter precisa que o Valdívia volte a ser aquele grande Valdívia do ano passado. Eu também. Jogador de muita qualidade, decisivo, foi o ano passado para mim o principal jogador do Internacional, teve aquela lesão e agora está se recuperando aos poucos. Eu acho que o Valdívia, 100%, junto com o Serras, que está crescendo, já se mostrou um líder, hein? É líder, já está falando em nome do grupo e se definir ali na frente, o Inter não tem aquilo que eu gosto e o Ribeiro gosta também. É o centroavante de posicionamento, né? Aquele centroavante, centroavante, como disse aqui o Fernando Carvalho, dia desse aí, que o Inter não tem aquele grande centroavante, tem o Ariel que não é lá as mil maravilhas. Mas tu acha, Brito, que tem que ter um centroavante? O Inter não pode funcionar, por exemplo, com dois atacantes de mobilidade, de movimentação como o Nico e o Aylan? É, correria na frente funciona, mas tem que ter um homem lá dentro da área para fazer gol de cabeça, para chutar com a perna esquerda, para bater nas costas dele e entrar. Eu acho, e olha os grandes times aí que estão liderando o campeonato brasileiro, tem o centroavante de área, tem, o próprio Santos tem, sabe? Ricardo Oliveira. É, Ricardo Oliveira. Então, eu acho que o time tem que ter centroavante. Eu acho que o lateral tem que pegar a bola, olhar para a área e encontrar um grandalhão lá para cruzar a bola na cabeça dele. Tem que ter centroavante. O Argel mesmo dizia, Vitinho e Sacha. Eu dependo que a bola, no chute, bate na veia do Sacha ou do Vitinho para ganhar o jogo. Não tem um matador lá dentro da área, não tem um centroavante. E esse eu acho que é um dos problemas do Internacional. O Inter vai de novo aí a princípio com o Aylan e com o Nico, dois atacantes de velocidade, de bastante movimentação, que contra o Fortaleza deu certo. Bom, vamos lá na centralavante do esporte com o Matheus Trindade. O pessoal está participando através das redes sociais. Matheus? Pois não, Cadu. Olha só, o Cássio Luiz diz assim, o Eduardo Henrique tem mais recursos querendo ele no time. Já o José Trindade diz que o Eduardo não entrou bem no último jogo. Tomara que melhore. Acho melhor começar mais seguro com o Anselmo. O Xandinho diz que o Inter só está tranquilo porque não teve jogo no meio de semana. Um abraço aqui de Novo Hamburgo. Um abraço, pessoal, de Novo Hamburgo. O Thiago Colorado diz aqui, ó, achei que estava pegando reflexo na janela da minha TV, mas era careca do Ribeirinho. Mandou um abraço também o Thiago. E o Edu César, que está sempre nos acompanhando, diz que, já coloca uma aposta aqui, ó, quanto tempo demorará para o Brito enlouquecer e entrar em parafuso ao debater com o Ribeiro? Já está colocando aí o debate Ribeiro e Brito, viu? Sensacional. Fiquei feliz com essa mensagem. Pensei que fosse falar da minha careca. Já falei do Ribeiro. Eu não sou careca, Paulo, eu sou calvo. Tem uma diferença muito, é que a TV me prejudica. Estou falando para você. Quem me conhece ao vivo sabe do que eu estou falando. Acho que a TV engorda e tira cabelo. Exatamente. Eu sou, cara, esbelto e sou calvo, não careca. Bom, a gente estava falando do Inter, mas amanhã tem jogo do Grêmio, né? Porque o jogo do Inter é quinta-feira, mas tem o jogo do Grêmio na quarta-feira, no Couto Pereira, contra o Curitiba. Jogo fora de casa. O Grêmio, de novo, vai tentar aí um bom resultado fora de casa. E quem está lá, na concentração do Grêmio, em Curitiba, no Paraná, é o João Batista Filho, que vai nos trazer as informações lá direto da concentração. Grêmio, boa tarde, JB. Tudo bem? Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. O Brito, que está, pela primeira vez, na bancada, pegando as divididas da bancada dos donos da bola. Pois bem, a gente está aqui num clima completamente diferente. O Rio de Janeiro, no final de semana, tinha 30 graus. Agora, em Curitiba, 15 graus. Mas o que importa para o Grêmio mesmo, Cadu, é o seguinte. O Tricolor venceu só duas partidas longe da arena. Uma em Porto Alegre, na casa do Inter, e a outra contra o Atlético Mineiro. Isso tem que mudar. Se o Grêmio não vencer o Curitiba, não chega com chances de, pelo menos, encostar contra o Palmeiras. E aí, o Campeonato Brasileiro, praticamente, vai abaixo. O presidente Romildo chegou a dizer, os nove pontos disputados contra Botafogo, Curitiba e Palmeiras, definem o rumo do Tricolor do Campeonato. Se vencer, o Grêmio briga pelo título. Caso contrário, sonha no máximo com uma Libertadores. O Grêmio, já está bem, então, para frisar isso que tu falou agora. O Grêmio tem, então, esse parâmetro de que o jogo contra o Curitiba, se não tiver uma vitória, o Grêmio admite que praticamente dá adeus ao título brasileiro ou que, de fato, dá adeus ao título se perder para o Curitiba, dessa maneira tão incisiva mesmo? Com toda certeza. Com toda certeza, o Grêmio sabe que precisa de mais do que uma vitória. vencer hoje e, aliás, vencer amanhã e vencer também no final de semana. De resto, resta apenas torcer depois para a Libertadores. O Grêmio joga por ele e pelo Internacional de novo, né? Que coisa interessante isso, né? É, o Curitiba é inimigo, né? Uma grande notícia para o Grêmio. Falei agora com o Rodrigo Carpegiani, filho do Paulo César Carpegiani, técnico do Curitiba. O Rodrigo é o auxiliar. Kleber Gladiador tem uma fissura no pé no jogo passado contra o Vitória. está fora do jogo. Quer dizer, é um jogador que, incrivelmente, vem sendo aí o centroavante também. E Grêmio e Inter não tem. Quer dizer, ele é o do Curitiba e vem jogando bem. Não é aquele migué que dava aqui no Grêmio. Não, no Curitiba ele está muito bem mesmo. Está bem. Aqui no Grêmio tentava cavar falta, provocar o adversário, se jogar no chão. Lá ele está completamente diferente. Então, ele não vai jogar essa partida aí. E é um desfalque importante para o Rocha. E uma grande notícia para a equipe do Grêmio. É assim, mas é assim, eu tenho que sublinhar uma situação. E aí, um pouco de dúvida que eu tenho. O Roger, sabidamente, ele montou um esquema de jogo. E, claro, quando as equipes adversárias conhecerem... Primeiro, só antes para não, porque eu tinha falado do Grêmio jogar pelo Inter também, para esclarecer que o Curitiba é o primeiro time que está na frente do Inter com 26 pontos. Dois pontos à frente do Inter. Claro. Então, o Grêmio ganhando do Curitiba... Então, o Grêmio ganhar é bom para o Inter para fugir do rebaixamento. Só para não deixar no ar. Como teria sido bom se o Grêmio vencesse o Botafogo. Que deixaria o Botafogo também parado na tabela de classificação. Então, o Grêmio contra o Atlético Paralense pela Copa do Brasil, gente, ele se mostrou uma equipe competitiva. Uma equipe que soube fora de casa, na oportunidade com os três volantes estabelecidos pelo Roger, se é uma equipe que marcava, era compacto e contra-atacava com velocidade, aí sim mantendo aquilo que ele tem de melhor. Buenço. Contra o Botafogo não se viu isso, pelo contrário, não se viu absolutamente nada. Então, eu tenho uma grande dúvida. Para saber se contra o Curitiba, o Grêmio consegue resgatar aquele futebol, aquela mecânica de jogo que se deu tão bem quanto o Atlético Paralense. Então, isso se impõe nesse momento, porque o Grêmio realmente tem que decidir o que ele quer no campeonato. Eu tenho uma tese a respeito do Grêmio, que nós debatemos hoje no apete final da Rádio Banderantes, e que vem muito a uma certa noção de realidade para o torcedor do Grêmio. O que acontece? O Grêmio, em determinados momentos, especialmente jogando na arena, ele se mostrou uma equipe que poderia, ou que a gente achava, o que pareceria ser bem mais do que ela realmente é. Então, na verdade, o torcedor do Grêmio, infelizmente, ou não sei, ele tem que se dar conta que o Grêmio ainda é uma equipe com grandes limitações técnicas. Mas que, com uma mecânica de jogo muito bem executada, e com a evolução de algumas individualidades oriundas dessa mecânica de jogo, se estabeleceu com uma equipe competitiva, especialmente dentro de casa. E que, fora de casa, tem um histórico muito ruim, um percentual muito pequeno. Mas este não é um Grêmio que está mal hoje. Este é o Grêmio de sempre. É o mesmo Grêmio que, algumas vezes, nos impressiona, que até dá show de bola em alguns jogos, mas que volta para a sua realidade, com as suas dificuldades, que são inerentes à qualidade do time do Grêmio. Perfeito, só que a realidade do Grêmio não é perder para o Botafogo, Ribeiro. Mas, claro que não é. Se pegarmos hoje o Corinthians, o Corinthians é um time modesto. Modesto. Tem até algumas reposições melhores que o Grêmio tem. Mas é um time inferior àquele ano passado. O Corinthians é um exemplo do time bem organizado, que está ali gravitando entre os primeiros da confissão. Mas que também está com seus altos e baixos da confissão. Justamente por isso. Agora, nós temos Palmeiras e Atlético Mineiro, que tem bom grupo. São bons os grupos dos dois. E deu. O resto tudo, quem está ali em cima, tem essa alimentação. Mas tu viu que foi o Atlético Mineiro para engatar o campeonato brasileiro? E eu não estou tirando do Grêmio a chance de ser campeão brasileiro, não. Exatamente por essa realidade. Quer dizer, o nível do campeonato, ele é de times que não tem nenhum bicho-papão. Não tem nem o Palmeiras que lidera, nem o Atlético que engatou. Tem grupos melhores? Tem. Mas também são um eletrocardiograma. O Palmeiras também vacila, o Atlético Mineiro também vacila. Bom, vamos voltar lá com o JB na concentração do Grêmio em Curitiba. A gente estava comentando antes, o JB, sobre esse desempenho do Grêmio fora de casa. O Grêmio ainda tem como diagnóstico aquela questão de falta de concentração nos jogos fora de casa. Mas o Grêmio faz um diagnóstico porque no final de semana teve outra derrota para o Botafogo fora de casa. Para o Roger Cadu, o que pesou na última partida foi o sistema de cobertura. E tem muito torcedor crucificando o Marcelo Oliveira, mas não é o alvo, não é o jogador que o Grêmio acredita que falhou. Principalmente no primeiro gol da equipe do Botafogo, que teve uma combinação no 2-1. E aí dois jogadores contra o Marcelo Oliveira, contra um jogador do Grêmio, sempre vai dar problema. Então o Grêmio acredita que o problema é no sistema de cobertura na marcação no meio campo. O Alassie, Maicon e Jailson. O Alassie fez a sua primeira partida ruim após a Olimpíada, admitido pelo próprio jogador, que ele não entrou bem. Mas tem crédito com todo mundo aqui. E um outro jogador que tem muito crédito e está sendo bastante elogiado. Acho até, dando uma humilde opinião desse repórter, um pouco demasiada. Os dirigentes estão encantados com o Walter Kahneman. E já falam que ele deve ser titular em breve. Até acho que não na vaga do Marcelo Oliveira. Na vaga do Alassie Reis, ao lado do Pedro Jeromel. Mas todo mundo está encantado com ele aqui. Com o Batista, que está ganhando espaço, deve ser o reserva imediato. Eu diria mais, daqui a pouco, claro, o Miller Bolões volta. Ele não joga agora essa partida só contra o Palmeiras. O Batista entra como o principal favorito se o Henrique Almeida não acordar para a vida. Eu tenho uma pergunta, João. É o seguinte, cogita-se a possibilidade do Roger mudar o time e o Jailson não começarem o Guilherme no seu lugar? Desculpa, eu não ouvi o Daniel, ouvi lá no fundo. O Guilherme poderia aparecer no lugar do Jailson para esse jogo contra o Coritiba? Eu penso que não. O Guilherme é um cara bastante elogiado, um jogador bastante... com muito prestígio por aqui. Mas eu não vejo o Roger mudando o esquema. Pelo contrário, ele está gostando do desempenho da posse de bola do Grêmio. A gente nota disso, essa triangulação que acontece no meu campo. Ele só tem duas missões. Primeiro, melhorar as finalizações. E se imaginava que o Henrique Almeida daria esse poderio ao Grêmio e não deu. E melhorar também o sistema de cobertura para os laterais. O sistema defensivo, os dois zagueiros, estão bem protegidos com o Michael recuando. Agora, no último jogo, quem falhou foram os dois, Jailson e o Wallace. Então, ele tem que melhorar essa marcação desses dois e tentar fazer o Henrique Almeida, eu usei um termo acordar para a vida, mas o Henrique Almeida chutar mais. E ele foi, inclusive, elogiado pelo presidente Romildo, lá na Arena Botafogo, conversando conosco, que é um jogador que o Grêmio aposta demais. Só que ele não está fazendo por merecer até agora. E isso é nítido aqui na conversa fora do ar. Eu acho que o Grêmio já apostou o que deveria ter apostado no Henrique Almeida. O Batista, que marcou aquele gol, olha, completamente da linha de fundo, driblando baixinho, passou no meio de três zagueiros e colocou com muita categoria, bola na rede. Eu acho que é um garoto que o Grêmio deveria investir mais. É um cara rápido, um centroavante de mobilização, não é aquele centroavante que eu estava falando agora há pouco, de ficar dentro da área. Mas é um jogador que fez aquele gol, e não só por aquele gol, acompanha o Categorias de Base há muito tempo. E também não vou falar aqui porquê, mas acompanha já há bastante tempo. E o Batista, esse é um bom jogador, jogador que não foi só aquele gol isolado. Mas o Grêmio perdeu realmente aquele ritmo que tinha no começo do campeonato, chegou a ser líder. Eu acho que o Ribeiro tem razão. O Grêmio não manteve e agora ficou em dificuldade. Não é só o Palmeiras que disparou. As equipes que vêm atrás têm muita qualidade. Tem muita qualidade. E o Grêmio deixou uma distância aí que agora ficou bastante complicada no Campeonato Brasileiro. Eu só tenho uma questão para o JB. Eu ouvi mal, JB. Por favor, aqui, Paulo, as pessoas acham que eu sou chato no programa. Que é uma injustiça. Que é uma grande injustiça. Eu ouvi bem, JB. Pode ser careca, mas chato. Não, careca não. Calma. Eu ouvi bem, você acabou de dizer que o Grêmio, o Roger, quer melhorar a finalização da equipe, é verdade? Isso quer dizer, então, que o próprio Grêmio está admitindo que tem problemas com a finalização, JB. Eu não consigo vocês dois falando juntos. Espera aí. Olha só, Ribeiro. No último treino em Porto Alegre, o Roger colocou duas goleiras. E ele treinava com uma goleira mais para a esquerda, outra mais para a direita. E o Henrique Almeida teve 60, 70 oportunidades de gol. E ele insistia nisso. Eu cheguei a relatar que, em certo momento, os jogadores, eles tabelavam demais a bola e o Roger parava e tocava para o time adversário, como se fosse uma punição, dizendo, olha, tem que finalizar, eu quero finalização. E o Grêmio diagnosticou isso, que os jogadores estão finalizando pouco. No primeiro tempo, eu lembro só uma do Wallace Oliveira, o Wallace Reis, perdão, dentro da área, depois de um escanteio, que ele finalizou para fora, e quem sabe mais uma do Luan. E o Luan depois ainda perdeu um gol feito, que o Roger disse na entrevista coletiva para a gente. Ali, o Luan errou porque ele queria enquadrar demais o corpo e não chutar. É a hora de bater de primeira. E ele está querendo conscientizar os seus jogadores que eles precisam bater de primeira. Do jeito que a bola vem, está perto da área, arrisca. Ninguém vai ser crucificado por isso. O Grêmio precisa finalizar a gol. Bom, JB, daqui a pouco você volta, então, para continuar nos passando as informações, e aí também o ambiente da concentração do Grêmio em Curitiba, que tem jogo contra o Curitiba amanhã no Couto Pereira. Daqui a pouco o JB volta, mas antes eu vou chamar o Matheus Trindade, na Central Band do Esporte, com interatividade pessoal participando aí, né, Matheus? É isso aí, Cadu. O torcedor tricolor está participando agora também. O Leonardo Chu diz aqui, O Grêmio é obrigado a ganhar do Curitiba, mas tomara que não coloque o Henrique Almeida, porque senão está pedindo para perder. O Rodolfo diz que uma encrenca a menos para se preocupar com a ausência do Kleber pelo lado do Curitiba. O Conrado diz o seguinte, os mesmos problemas de hoje são os dos jogos contra o Rosário e Juventude, lá no início do ano. Ricardo Cardoso fala que o Pedro Rocha é melhor que o Henrique Almeida. E o Felipe diz que desde o ano passado, o Roger não consegue arrumar o lado esquerdo, estão na bronca aí com o técnico tricolor, Cadu. Valeu, Matheus, acabou que você volta também. Agora eu quero ouvir o recado do Daniel Oliveira. Vai lá, Daniel. Aproveitando a presença do Paulo Brito aqui, eu faço esse link. Se a sua relação a dois não está nada belezinha, meu amigo, fica tranquilo porque tem solução ativa, não é, Luciana? Exatamente. Muitas vezes não está bem porque você está estressado, está cansado, e isso acontece, gente. O cara chega em casa. É, vai dormir, não tem energia, né? Aí começa a vida. A minha liminar que não chega. Não, mas tem solução, né? Tem solução, não dá para deixar os problemas do dia a dia acabarem afetando a sua relação. Por isso, esteja sempre disposto e bem-humorado e realizado entre quatro paredes com ativo. Esse aqui, gente, ele é o estimulante do homem moderno. Ele age rápido, é eficiente para todo mundo, vai funcionar com você também. Vários dias, hein? Age vários dias para você aproveitar muito mais e é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea, é o grande diferencial. Então, liga agora e faça o teste. E surpreenda-se, também surpreenda a sua parceira. Sem dúvida. Ligue 381 0700. Só tem o telefone direto do laboratório para você. Pacotes promocionais com muito desconto. Tem desconto ou não tem desconto? Tem desconto. especial hoje. Boa, boa. E ainda, presta atenção, parcelinha a partir de 21 com 42, gente. É o preço mínimo para você ter o máximo de prazer. Então, ligue porque o primeiro pagamento ainda, sabe quando? Quanto? Daqui 45 dias. Tá certo isso aí? Tá certo. 45 dias. Vai usar o seu ativo, fazer sucesso, comprovar o resultado. Só depois você paga, tá? E a entrega, ela é grátis e sigilosa para todo o Estado. Tem gente que fica com vergonha. Ah, vai chegar lá. Umas caixinhas vermelhas. Não, não. Vai chegar lá. Chegou o ativo aí. Não, calma. É, descartíssimo, gente. Então, aproveita. Liga na central. Muda a sua relação. Ligue 381 0700. A nossa central atende todo o Brasil. É para você ligar agora. Mudar de vida. Investir no seu relacionamento. 381 0700. Hoje, quantas ligações? Véspera de feriado, gente. 30 ligações, tá bom? 30. Quer mais? Então tá, vamos valer. A partir de agora, 381 0700. Tá valendo. O ativo é você na ativa sempre. 381 0700, Cadu. Valeu, Daniel. Pode voltar aqui para a bancada que a gente quer, que a gente tem aqui por perto, Daniel. Olha só, o JB disse que a direção do Grêmio está preferindo, está gostando muito do Kahneman e até não descartaria o Kahneman jogar ao lado do Jeromel. Olha, sinceramente, o Kahneman é ao lado do Jeromel. Eu não tenho dúvida que esse será o zagueiro titular do Grêmio. Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Eu não sei. Pela característica. Ele não é um zagueiro técnico, ele não é nenhum primor de técnica, mas ele é um cara mais... Mas eu não vejo o problema anual desse reino, acho que ele entrou muito bem com o Jeromel. Eu só acho que... O exagero, assim, tantos elogios, eu acho que é meio que uma forçação de barra. O Jeromel voltando junto com o Marcelo Grosso, eu acho que é uma grande notícia. O Grêmio, na verdade, sempre esteve à procura de um companheiro para o Jeromel e se achar o homem certo, de repente pode ser o Kahneman. E o Grêmio, eu acho que fica com uma boa defesa. Tem gente que vai me mandar corneta aí já, porque eu gosto do Edilson. Eu sei que o Edilson... Mas fale depois sobre isso, porque tem horário político. Vamos lá, pois é. Daqui a pouco a gente volta com o Donos da Bola, tem propaganda eleitoral agora. De volta com o Donos da Bola, para dar sequência rapidamente àquele debate que a gente estava tendo antes. Será que o Kahneman vai roubar a vaga de titular do Wallace Reis no time do Grêmio? Fala, Daniel. Não, eu... Para de pensar e fala, Tchê. A minha opinião... Fica pensando, pensando aí, Tchê. Ele veio um susto aqui agora. A minha opinião é que esse jogador será titular, eu não tenho... Tendo o estilo dele, eu não tenho dúvida que ele vai ser titular. É, eu acho que também tem muita qualidade. A torcida do Grêmio torce muito para que seja ele, porque precisa alguém ao lado do Jeromel para formar uma boa zaga. E eu estava falando, antes de entrar no horário político, sobre o Edilson, que muita gente que não gosta ou não gostava, eu acho que é um grande jogador de futebol e foi campeão pelo Corinthians. Ele é um jogador de velocidade, coloca a bola na frente, passa voando pelo marcador e marca bem, está chegando firme. Então, eu acho que eu falei, eu postei no fim de semana que aqui no Rio Grande do Sul tem, no meu parecer, e de lateral eu entendo, não me leva a mal. Lateral de direito eu conheço bem. Então, eu acho que nós temos aqui dois dos principais laterais, se não os melhores do Brasil. O Edilson do Grêmio e o William do Internacional são dois belíssimos laterais. Esse é um bom debate, um bom debate depois. O Edilson também amadureceu muito, a saída dele do Grêmio, a forma como foi, e até eu tive a possibilidade de perguntar quando ele esteve aqui no lugar do Ribeiro Neto, que hoje é ocupado pelo Ribeiro, é sobre isso, ele amadureceu muito quando ele saiu do Grêmio e foi para o Botafogo e tal, ele jogou bem. Bom, esse é um bom debate, vamos até dar sequência, só que antes, eu preciso pro break, estou queimado aqui na hora. Rapidinho o intervalo, em seguida a gente volta para dar sequência a esse debate. Essa bola, eu quero terminar de ouvir a opinião do Paulo Brito, que tinha sido interrompida ali porque eu tinha que ir para o intervalo. Só para dizer que o Edilson não é um jogador que não tem a identificação com o futebol gaúcho, ele é casado com uma gaúcha e gosta muito do Grêmio, tem identificação com o Grêmio, então assim como o William tem com o Internacional, o Edilson também, porque o Edilson também vem jogador de fora, não conhece o clube e isso faz muita diferença diferença no jogar futebol. E o Edilson é casado com uma gaúcha, o pai dela tem uma lancheria aqui, enfim, ele é muito identificado com o Grêmio. Quando estava fora jogando o Corinthians, jogando no Botafogo, ele via a Porto Alegre seguidamente. Então, esse é mais um fato a favor do Edilson que eu considero um bom lateral direito. Interessante esse debate que o Brito trouxe antes, que a dupla Grenal talvez tenha os melhores laterais direitos do Brasil, depois de muito tempo que a posição de lateral seja esquerda ou direita, a gente sempre é debate aqui. Sempre é debate, entra anos, sai anos, a gente sempre debate bastante. O Paulo Brito é um cara carinhoso, ele é um cara otimista, para cima. Vai te dar uma chinelada, pode ter certeza. Não, jamais o Paulo Brito é o nosso convidado especial hoje aqui, eu trato muito bem os nossos convidados. Então, eu quero dizer o seguinte, o Edilson não é, não é tudo isso, e o William cresceu muito, é verdade, mas calma, muita calma nessa hora. Primeiro você vê o lado negativo da vida. Bom, olha só, vamos voltar lá para a concentração do Grêmio em Curitiba, que o João Batista Filho agora está com um convidado, né, JB? É verdade, Cadu, estou ao lado do diretor executivo do Grêmio, o Júnior Chavari, o homem que tem um currículo fraco aí, descobriu uns caras mais ou menos, Wallace, Luan, Wendel, me ajuda aí, quem mais, Chavari? Obrigado por atender a TV Bandeirantes. Eu que agradeço, boa tarde a você, a todos os três espectadores. Everton, Pedro Rocha, mais alguns tantos aí que estão no Grêmio. Bom, mas eu não vou ter que te apertar aqui, porque tem méritos, mas o Grêmio vem de resultados não tão bons assim fora de casa, e essa foi a pauta do programa, o porquê o Tricolor não está conseguindo. Vocês internamente já chegaram a essa conclusão? O Campeonato Brasileiro, ele é de uma dificuldade imensa. Se você pegar a média de pontos que os clubes estão fazendo fora de casa, o Grêmio está exatamente nessa média. O que chama a atenção, às vezes, é a grande diferença do futebol apresentado dentro de casa e fora. E isso eu posso garantir a todos os telespectadores e a torcida Tricolor, que as pessoas que mais cobram são os próprios jogadores. Eles mesmos estão muito insatisfeitos com isso, eles mesmos estão buscando uma solução o porquê disso acontecer. Então você pode ter convicção que é um trabalho diário, nós estamos realizando e acho que a partir... acho não. Temos a expectativa e grande convicção que a partir de amanhã a gente consiga um novo início nesses jogos fora de casa, podendo buscar os pontos necessários. Cadu. Bom, perguntar para o Xavre a questão, até que o JB trouxe no início do programa, sobre a importância desse resultado do jogo contra o Coritiba, no quanto esse resultado amanhã no Couto Pereira pode influenciar na campanha do Grêmio. É...